Pessoal, hoje no dia nacional da Mata Atlântica, apesar de ser importante, nós temos uma dose de realidade e percebermos o quanto nossas ações prejudicaram esse ambiente e acabaram prejudicando a nós mesmos à medida que nós fomos devastando e chegamos a uma cifra de cerca de 15% de que nós tínhamos quando os portugueses aqui chegaram, de um remanescente florestal que é super importante para nós brasileiros lembrando que cerca de 140 milhões de brasileiros dependem direta ou indiretamente desse sistema florestal, dessas florestas então a gente deve trazer vocês para dentro de uma delas, de um remanescente urbano eu estou em Florianópolis, num remanescente urbano, pequeno, mas é muito importante perceber o quanto esse remanescente ele é fundamental para a biodiversidade, ele é fundamental para a manutenção da nossa segurança hídrica e ele é fundamental para a nossa segurança alimentar, os polinizadores, boa parte deles que fazem o trabalho necessário para que nós tenhamos alimento, saem desses remanescentes florestais então vamos preservar a Mata Atlântica, vem com a gente nesse movimento de ecoar sustentabilidade para que nós tenhamos um futuro mais seguro para todos, inclusive para a Mata Atlântica e para todos os remanescentes florestais de vida silvestre que nós ainda temos no Brasil nós vamos preservar a Mata Atlântica